Você, líder, já se perguntou qual a importância de gestão de pessoas para alcançar o sucesso da sua organização? Eu sou Larissa Lemes, do setor de gente e gestão aqui da QMS, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas antes de mais nada, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo de mais os nossos conteúdos. Para a liderança ser eficaz, para você ser um bom líder, é essencial que você tenha alguns skills de gestão de pessoas, que você traga isso para o seu dia a dia. Se a gente pensar bem o que é necessário para uma organização alcançar o sucesso, a gente pode chegar à conclusão de que são as pessoas. As pessoas são a base para o sucesso de qualquer organização. Você pode definir os objetivos que forem, mas para que você consiga alcançar essas metas, consiga alcançar esses objetivos, é preciso que as pessoas estejam engajadas e motivadas para percorrer toda essa trajetória com você. Um bom líder, ele precisa conseguir motivar a sua equipe, ele precisa conseguir inspirar as pessoas a trilharem esse caminho junto com elas. Então, além de conseguir traçar um objetivo e passar isso para a sua equipe, para que fique claro o que cada um está fazendo e o porquê que é importante que as pessoas realizem aquelas atividades para chegar no objetivo final, ele precisa saber motivar, inspirar. E a melhor forma de fazer isso é através do exemplo. Então, se você quer que a sua equipe chegue no horário todos os dias, você precisa chegar no horário, precisa chegar mais cedo. Se você quer que as pessoas entreguem os relatórios dentro do prazo, você tem que fazer as suas atividades antes do final desse prazo também. É o exemplo que vai liderar, que vai motivar as pessoas a confiar em você, a confiar no seu trabalho. Para que alguém esteja disposto a correr do seu lado, ele precisa saber que você vai correr também por ele. Então, além disso, um bom líder precisa ter algumas outras skills de gestão de pessoas, como, por exemplo, saber ter empatia para entender o que motiva a sua equipe, o que os seus liderados estão pensando. Você precisa saber qual é o sonho daquelas pessoas, entender como que você pode motivá-las, para que você possa alinhar o sonho dessa pessoa aos objetivos da empresa. Então, você precisa conseguir desenvolver a sua equipe. Para isso, é preciso o quê? Que você entenda o que eles querem e como eles querem chegar lá. Então, você vai ajudar o seu time a alcançar os sonhos deles, a alcançar os objetivos deles, através do desenvolvimento pessoal e profissional. E dessa forma, quanto mais essas pessoas vão se desenvolver, melhores elas vão ser. Elas vão trabalhar mais, elas vão estar mais motivadas, mais engajadas. E com isso, o sucesso da equipe, o sucesso da organização, ele é praticamente garantido. Além disso, existem algumas outras coisas que é importante que o líder saiba e que tenha ali no seu DNA. A gente pode pensar principalmente na comunicação. Não existe equipe, não existe time de sucesso se não tiver comunicação, se não tiver transparência. É preciso que as pessoas entendam que elas podem confiar em você, no que você diz, que elas realmente aquilo, o que eu digo se escrevem. Por quê? Porque se as pessoas não puderem confiar em você, elas não vão fazer o que você está pedindo. Não existe mais aquilo do manda quem pode, obedece quem tem juízo. As pessoas, elas realmente vão obedecer a um chefe que simplesmente chega e fala eu quero que faça dessa forma. Mas elas não vão fazer com gosto, elas vão fazer mais ou menos. Quando uma pessoa se identifica pelo seu líder, ela admira, ela entende que ele é bom, ela entende que ele realmente entende do trabalho, que ela se preocupa com ele, a pessoa vai fazer ali por inspiração, por gosto, com vontade, porque ela quer trazer os resultados para ele. Então, é um ganha-ganha dos dois lados. A empresa ganha confiando em pessoas, engajando, desenvolvendo, realmente investindo em pessoas, e a pessoa também vai ganhar, porque além de ter um crescimento pessoal, um crescimento profissional, conseguindo agregar diversas funcionalidades, atividades e conhecimentos ali na sua carreira, ela também vai estar alavancando os resultados da sua equipe, os resultados do seu time. Isso é muito importante. É importante que um bom líder, ele consiga usar a gestão de pessoas para motivar, para inspirar, para estar junto, para entender quando alguém do seu time não está muito bem, o que pode estar causando aquilo. Às vezes a gente pode olhar para alguém e nas últimas duas semanas a gente pensa, nossa, essa pessoa está desmotivada, ela não está entregando da forma que ela sempre entregava. E aí, nesse momento, você precisa pensar o porquê disso. Então, ali a gente pode utilizar de algumas ferramentas, como o feedback, como o one-on-one, para sentar, para conversar com essa pessoa. Às vezes é um problema pessoal, ou ela pode estar desmotivada por alguma coisa que aconteceu e talvez não tenha tido ali aquela comunicação, ela não tenha te explicado. Pode ter sido um ruído mesmo, algum comentário de fora que causou uma insatisfação. Nesse momento, é muito importante que o líder esteja aberto para conversar com o seu liderado, para entender o que está acontecendo e mais do que ouvir, para propor soluções, para ajudar aquela pessoa a passar por aquilo, seja pessoal ou profissional. O líder tem que ser um ponto de apoio. Ele tem que tratar realmente os liderados ali quase como se fossem filhos. Tem que pegar no pé para cobrar, para ele melhorar, para ele crescer, mas tem que dar suporte, tem que estar junto também, para que ele possa realmente ter esse apoio, ter um suporte. Então, se a gente pensar em tudo isso, a gente consegue ver a importância de um bom líder para a gestão de pessoas de uma empresa. E mais do que isso, a gente consegue entender que a gestão de pessoas, ela não é um papel só do RH. A gestão de pessoas, ela vai permear toda a organização, principalmente as lideranças, porque são as lideranças que vão levar essa gestão de pessoas, que vão levar todo esse patrimônio cultural que a empresa tem para cada um, para cada liderado. E essas pessoas, elas vão passar e compartilhar com outras. Então, por isso é tão importante que a gente entenda que o setor de RH, ele vai estar ali para ele suportar, para ele dar base, dar metodologias, para ele auxiliar, para ele estar junto com o líder. Mas o líder precisa saber fazer a gestão de pessoas, precisa saber fazer a gestão da sua equipe, para que a gente consiga realmente ter uma empresa de sucesso. Uma pessoa que preza pelas pessoas, que se preocupa com as pessoas, e assim a gente consegue alcançar maiores resultados com muito mais facilidade. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, podem deixar aqui nos comentários, e não se esqueçam de curtir. Muito obrigado e até a próxima! E até a próxima!